...o lugar, enquanto eu vou, e vos preparar o lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, e para que onde eu estou esteja em vós também, e vós sabeis os caminhos para onde eu vou. Diz-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde mais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tiveste conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora, desde agora conheceis, entende-me isso. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos passa. Diz o Senhor, diz-lhe Jesus, Felipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu? Mostra-nos o Pai? Não crendes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creide-me que estou no Pai e o Pai em mim? Creide-me, ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade, em verdade, nos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Amém, irmãos? Pode ficar à vontade. Irmãos, eu vou dar somente uma passagem de breve. Essa palavra, Jesus comporta os discípulos. Quando o Senhor fala que não se turma o nosso coração, crente sem Deus, crente também em mim, o Senhor está falando que nós devemos crer nele. O que não tememos é que o nosso coração se turma, se perturba com situação alguma. Nessa passagem do Senhor, ele preparava os discípulos. Antes de ele subir ao céu, ele preparava os discípulos. Falaram que ele ia para o Pai. E quando ele voltasse, ele levaria todos para lá. Para morar junto com ele. Às vezes, mesmo nós servimos ao Senhor, andamos no caminho do Senhor, conhecemos a Palavra do Senhor, e às vezes, duvidamos a Palavra do Senhor. E a Paz da Lisboa, como é, perguntando ao Senhor, pediu ao Senhor, perguntando, morra-me o caminho? Como o Senhor diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só existe um caminho para a chegada de Jesus. É Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E existe somente um caminho, que é Jesus Cristo. E a Palavra do Senhor, que Ele também fala, que se pedires, se nós pedimos alguma coisa, o nome de Jesus será feita para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, é isso que nós temos que fazer. Pedir ao Senhor, de todo o coração, crer na Palavra dEle, acreditar que não vai acontecer, não importa o tempo, porque às vezes, olha, o Jesus vem começando a duvidar, ah, já são dez anos, vinte, trinta, mas a Palavra do Senhor permanece fiel, e ela não é o que Deus, e acreditar que tudo é o tempo certo do Senhor, não é o nosso, porque nós trabalhamos com óleo, o Senhor não trabalha com óleo, né, ele trabalha com o tempo, no momento certo, ele vai dar aquilo nos pedidos, e aquilo a qual o Senhor tem para nós. E às vezes, nós pedimos ao Senhor alguma coisa, que talvez nos nossos olhos, seja grande, mas o Senhor tem bem o melhor, e aquilo que nós pedimos, para o Senhor, é algo maravilhoso, aqui assim, além do que os nossos olhos, podemos ver, e alcançar a mesma hora. Eu quero agradecer a oportunidade, Senhor Jesus, a palavra do Senhor.